Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. Está chegando o dia, está chegando a hora, a igreja está bonita, e vem de tua vitória. É que vai embora É que vai embora É que vai agora É que vai embora